Saiu aqui a versão 4.7 da Naruto Storm, uma Adon que tá lançando bastante atualizações aí recentemente né mano, então se você gosta da Naruto Storm já deixa seu like aí, se inscreve no canal se não for inscrito e bora conferir se veio aqui algumas correções de bugs que realmente estavam atrapalhando a gameplay da Adon, como por exemplo o spawn absurdo de bijus né velho. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Olha ó, uma das coisas que eu sei é que veio aqui os modos Otsutsukes mano, mas eu deixei pra tá conferindo eles com vocês e uma coisa também que eu vi que tava acontecendo aqui na Adon mano, é justamente com esses maninhos aqui olha, porque quando a gente matava eles, eles dropavam aqui mano, essa Lucky Block aqui do Adon, isso é muito roubado velho, porque se eu não me engano essa Lucky Block aqui ela dá, ela dá modos tá ligado? Nossa senhora, mas o bichinho aqui é o Flash né velho, não para de correr o bichinho tá doido, tu é o que, o Sonic mano, e agora eu peguei ele de jeito aqui mano, e é, tá dropando ainda velho, não é pouco não, olha só, dropou duas aqui. E só pra vocês verem mano, se liga só, que eu vou quebrar aqui ó, e veio o Byakugan, aí eu quebro aqui, veio dinheiro, é, vem dinheiro também né, então faz até um pouco de sentido, vem chakra, é, é, faz até um pouco de sentido então, já que vem chakra, dinheiro, essas coisas. E olha, pelo tempo que eu tô aqui no mapa mano, não spawnou muitas bijus, e o que é uma coisa muito boa né, spawnou esse Juby aqui, mas ele não tá dando lag, e se eu não me engano spawnou, ali ó, spawnou quatro caudas aqui atrás da vila. Então foi só isso por enquanto velho, o que tá muito bom, não tá dando lag nenhum, então eu acho que o bug foi corrigido. Mas ok né mano, bora que o que interessa aqui é ver aqui os novos modos da Adon. Não lembro se tinha esse Shiki aqui, mas nós vamos usar aqui todos os modos que tem a ver com Otsutsukis, pra não correr risco né, inclusive olha só mano, tem aqui o modo do Shibai, caraca interessante mano, interessante ter o modo do Shibai aqui. Shibai pra quem não sabe, é o único Otsutsuki, o Otsutsuki mais forte, o verdadeiro deus Otsutsuki da obra de Naruto. Por enquanto ele foi mencionado só no mangá, e mesmo assim ninguém tem noção da expansão de poder dele mano, porque o cara ficou tão forte, mas tão forte que ele deixou o mundo, essa dimensão que as pessoas de Naruto ficam, tá ligado? A dimensão tocável, o cara simplesmente tá em todo lugar. Ele é literalmente um deus, ele basicamente virou o que o Zamasu virou lá no futuro do Trunks, tá ligado? Só que aparentemente de uma forma mais passiva, depois de ter dizimado diversos e milhares de planetas e civilizações. Mas ok, bora começar aqui, a gente tem o modo do Shibai, mano, que interessante, já deu a gente aqui uma certa velocidade, né, muito alta, diga-se de passagem, porque o zoom pra trás que deu aqui não é brincadeira não, véi. Bom, beleza, esse é o modo Shibai, não tem muito segredo, a gente já tinha visto o modo Shibai aqui nessa Adam uns tempos atrás, então olha só mano, o Shibai aqui tá muito bonito, HDzinho, bem da hora, tem gente que prefere o pixelado, tem gente que prefere aqui HD, deixa aí nos comentários qual que você prefere, mano. Pra mim a Adam sendo bem feita é o que importa, velho, e realmente, tá bem feito, tá bem feito, eu curti. Bora ver aqui, esse modo aqui que seria no caso o Otsutsuki do Boruto, velho, então começamos. Caraca, o Boruto vai ficar com esse tanto de olho aqui, mano, você tá, não, ele tá amarrado, velho, trem estranho, trem feita, ligado, tipo, mano, já pensou você enfrentar um inimigo que ele tá cheio de olho? Pô, a coisa mais fácil de enfrentar ele é só tacar umas poeira aí pra cima que pega em algum olho, tá ligado, vai ficar com algum olho ardendo. Sério, espero que o Boruto não fique assim, mano, ficou muito macabro, caraca, será que o Boruto vai virar mesmo um Otsutsuki, o brancão, tá ligado? Nossa. Bom, a gente tem aqui o Deus Otsutsuki do Ishiki, né, então basicamente a gente fica assim, olha só. É, menor do que eu imaginava, hein, tá pequeno. Eu achei que ele ia ser, tipo, enorme e tudo mais, igual uma biju, ou pelo menos do tamanho aqui desse... Desse Jubi aqui, né, aqui, mas é bem pequenininho, é só do tamanho da cabeça dele, olha. Ah, ok, ok, né. Desse tamanho ele não parece muito ameaçador, mas tá bom. E por último, mais ou menos importante, a gente tem aqui o famoso Shibai, mano, olha só, Shibai, ele tem barba, ele tem um bigode, ele tem uma barbichinha aqui, mano, caraca, diferente. Bem diferente, e ele tá peladão, veste a roupa, veste a roupa, cara. Isso aí, mano, pelo menos tampa, né, tá doido, mal sem noção. E o Suzano Ouz aqui, mano, continua a mesma coisa? Bom, aparentemente sim, continua a mesma coisa, muito bonitos, né, porque o Suzano Ouz aqui dessa área é muito da hora, velho, principalmente do Kakashi, do Kakashi é bem da hora. O do Madarão nem se fala também, né, filho, o do Madarão sola qualquer um. Bom, vamos tá dando uma olhada aqui nas missões agora, velho. Se eu não me engano, elas não estão consertadas ainda, porque o criador, eu acho que ele já tinha falado que ele ia consertar esse negócio de missões na versão 5, e, bom, como a gente pode ver ali, né, não é a versão 5, é 4.7. Mas não custa tá dando uma olhada aqui também, né. Olha só, a missão 1 sempre funcionou, então a gente pega aqui e derrota ele rapidinho. Abre aqui o menu de novo e vamos ver se ele vai ir pra missão 2. Aqui, missões. É, infelizmente, mano, é, estamos sem missões ainda. Mas tudo bem, vamos esperar aí. Ansiosos pela versão 5.0, né, velho. E é, bom, já fiquei satisfeito aqui de não tá lagando tanto aqui as bijus. Eu acho que dá pra diminuir mais o spawn, porque começou já a spawnar bastante, né, colecionar bastante bijus aqui. Eu gostei muito de uma ideia que vocês deixaram no comentário, mano, que é tipo, em vez de deixar a biju spawnar, deixar aqui uns pergaminhos, alguma coisa assim, alguns selos, tá ligado? Porque aí o jogador, ele escolhe se ele vai spawnar a biju ou não. Porque aí vai ver, o cara vai jogar, ele nem quer ser de Inturic, e tem que ficar lidando com lag aqui de muita biju spawnando e tudo mais. Vocês têm até razão, mano, eu acho que realmente seria melhor usar, assim, mais ou menos o mesmo esquema que a Jedi usa, né, velho. Que spawnam o pergaminho aqui, o pergaminho pequenininho, que não dá muito lag, e spawnar a biju quem quiser, evitaria bastante lag, evitaria bastante lag e também deixaria todo mundo feliz. É, é, aparentemente aqui, ó, voltou a dar um lagzinho, dá um lag de vez em quando, depois volta aqui, meio que o Minecraft não suporta tanto a biju assim. Deixa eu dar aqui um barra kill, não tinha? Um barra kill, arroba é aqui, pra dar uma limpeza. E eu acho que o caminho do pergaminho seria uma boa pro criador, se ele quisesse, né. E aí depende dele também, não depende só da gente. Querendo ou não, a Adon é dele, né, galera. Ele que sabe o que ele vai fazer com a Adon. E é isso, a gente tem que, como público, temos que torcer pra melhor escolha, né. Quando essa Adon aqui, ela tiver com menos lag, tiver jogável, né, mano, eu vou, eu pretendo tá fazendo uma série com ela, então espero que corrija aí os bugs e tudo mais, melhore o survival. E eu tô ansioso pra versão 5.0, porque eu acho que vai ser nessa versão que vai acontecer tudo de bom, mano. Mas é isso. Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Download da Adon vai estar aí na descrição, caso vocês queiram testar aí no dispositivo de vocês. Saiu uma Lite Lite Plus, mano. A Lite 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 mesmo aqui, pra quem tem o celular mais fraquinho. Então, bom, testa lá, vê se no seu funciona, se você consegue jogar e tudo mais. É isso, muito obrigado e valeu, falou e fui! Tico, piu!